Olá pessoal sejam todos bem-vindos no canal para mais um vídeo e hoje aqui vamos ver algumas vezes que o Filipe Inhozzi quase marcava a língua portuguesa mano. Irmãos, é bom nos deixar trabalhar, não bloqueia o nosso raciocínio de pensamento. Antes de mais nada eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar aí o sininho das notificações para não perder as novidades do canal e não esqueça de deixar aquele seu like que é muito importante, bora para o vídeo. Hoje celebramos o Eid Filtre, depois de dizer eu desava, eu desava, eu desava, eu desava. O português vem de muito longe mano. Vamos pular aqui para outro vídeo. Aqui está um grande espaço pequeno. Socorro! Aqui temos um grande espaço pequeno. Para um presidente da república, isso aqui é um absurdo mano. E outras doenças respiratórias, a sarna. Outras doenças respiratórias, a sarna, outras coisas dão vergonha de falar né. A sarna é uma doença respiratória. Vamos deixar quieto, vamos deixar quieto, vamos pular para outro vídeo. E das 7h30 horas às 15h30 horas. Mas por que que não estão a dizer de fazer muitas vezes, do que fazer uma vez, muitas vezes muito. vezes muito. O que? É o seguinte, vocês que fazem parte do governo, vocês que fazem parte, que são nossos chefes, para bem dizer, tem que ter uma boa forma de nos representar, porque são vocês que nos representam. O mundo lá fora, vê o que é realmente Moçambique através de vocês. Principalmente vocês que são figuras públicas de Moçambique. Então, se alguém de lá fora ver isso aqui, ver esse português aí que vocês falam, o que vai pensar de nós cá em Moçambique? Me ajudem, o que vai pensar de nós? É melhor vocês ensaiarem primeiro, antes de saírem por aí, falar coisas que não existem, por exemplo, desava. O que é desava? Eu desava. O que é isso? Então ensaie, ou vocês que são chefes né, por exemplo chefe de estado, tem que procurar alguém que sabe se pronunciar melhor, que pronuncia melhor a língua portuguesa, para falar por ele, porque isso é uma vergonha mano, isso é uma vergonha, é um absurdo alguém falar isso, sendo um chefe de estado. Então procura alguém que possa falar por ti, se você faz isso cá em Moçambique, imagina quando estás por exemplo nos Estados Unidos, a falar inglês, como é que você faz? Não, mudem lá isso pessoal, mudem lá isso, então pessoal o vídeo que eu tinha hoje para vocês era esse, era só para rirmos um pouco e corrigir certas coisas tá, entre nós de Moçambicanos, então ficamos por aqui, até a próxima, valeu!